Já que nós temos essa obsessão pelo PT, eu queria trazer de volta esse tema, porque a sua candidatura com o apoio do PT é uma, a sua candidatura sozinho pelo PSOL é outra. Mas eu queria saber até que ponto interessa o apoio do ex-presidente Lula na sua campanha. Por quê? Porque, segundo o último Datafolha, o ex-presidente Lula não é tão bom cabo eleitoral assim, não. Porque de 54% a 58% dos entrevistados disseram que não votam de jeito nenhum num candidato apoiado pelo Lula. O senhor sonha com o apoio do Lula ou talvez não seja tão conveniente assim? Eliane, eu sonho todos os dias e trabalho arduamente para ter o apoio da maioria da população de São Paulo para poder ganhar a eleição e governar para a maioria. Existem algumas coisas que são falsas polêmicas. Nesse momento, o Lula tem um partido dele, que é o PT, e o partido dele tem um candidato. Eu gostaria muito e trabalhei muito para que a gente pudesse ter uma unidade de esquerda nessa eleição. Eu acho que seria melhor. Te digo por quê, porque eu acho que o grande desafio nessa eleição é derrotar o bolsonarismo. O bolsonarismo quer essa política do atraso, que trata mal todos vocês, trata mal a imprensa, humilha jornalistas, como faz aquela coisa ridícula naquele cercadinho lá do Palácio da Alvorada, trata mal o país, despreza a vida das pessoas, gripezinha, e daí? Não sou covelo. Eu acho que o grande desafio dessas eleições municipais é derrotar esse projeto de ódio, do atraso, da intolerância, que é o do bolsonarismo. E aqui em São Paulo a gente tem um segundo ainda, como se não bastasse, que é o Bolsodória, que é o Dória, que representa um oportunismo político, um projeto elitista, esse projeto dos tucanos. Então, é evidente que, se a esquerda estivesse unida, isso seria melhor, eu tentei. Até aqui isso não foi possível, infelizmente. Agora, a nossa candidatura, hoje, qualquer pesquisa mostra, qualquer análise mostra, as ruas dão esse sentido, é aquela que tem melhores condições de derrotar essa dobradinha perversa do Bolsodória. Estou muito confiante que a gente vai conseguir fazer isso.